Pelo amor do peço, assim como é o teu nome da criança defendido Não deixei da pressão, vai, vai, mal, amei, amarei, chefe de graça Seu povo, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso O povo, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso Obrigado, senhor! Obrigado, senhor! Obrigado, senhor! Obrigado, senhor! Obrigado, senhor! Um, dois, três, piranha! Boa, boa, boa!